agora e encaminhar no brasileiro, no campeonato carioca, libertadores mas vai ter que mudar bastante coisa, vai ter que ter pulso temos também dois cursos aqui que eu anuncio que são dois cursos do Peter Jordan que o primeiro é o Youtube sem aparecer e aí, se você quiser criar um canal no Youtube mesmo sem aparecer, você pode ganhar muito dinheiro no Youtube, como? clica aqui embaixo no curso do Peter, Youtube sem aparecer, o Peter é um cara que tem um canal de 13 milhões de inscritos e fora outros canais com milhões de inscritos então, eu recomendo, eu fiz e o nosso canal só subiu depois que a gente fez, inclusive o Corte do Barro o nosso canal de cortes vou falar do meu Flamengo o que aconteceu hoje, cara? o que você, você como comentou, você não participou, você não trabalhou no jogo não, eu não trabalhei, mas você viu o jogo que análise tu faz dessa derrota do Flamengo cara, que assim na minha visão, teve muito erro dos muito, cara foi a pior arbitragem que eu me lembro de ter visto no Flamengo como flamenguista contra o Flamengo foi bizarro na minha visão acabou de dar amarelo no mesmo lance que não dava nada pros caras o Everton tomou 5 ou 6 faltas e ninguém foi punido erro do, na minha visão de substituição que tirou os dois meias do Flamengo o Flamengo ficou sem criação enfim o que você acha, cara? erros também individuais? eu trabalhei no jogo contra o Palmeiras e assim, foi um jogo o jogo contra o Palmeiras não dá pra tirar como parâmetro que foi um jogo atípico começo de temporada acho que dificilmente a gente terá um Flamengo e o Palmeiras com 7 gols novamente tão aberto daquela maneira que foi que ofensivamente foi um jogaço mas defensivamente o Abel e o Victor devem ter chegado no outro dia e falaram pra os caras pô, como é que vocês me tomam 4 gols como é que vocês me tomam 3 gols daquela maneira dentro do futebol tem isso então não dá pra tirar de parâmetro é começo de temporada aquela coisa mas o Palmeiras foi superior tava querendo mais jogou mais no meio campo eu achei que aquilo ali foi por causa daquele jogo mas hoje eu vi que tem um problema a gente tem um problema no Flamengo hoje acho que muita gente tacia 2019 2019 era outra coisa o Flamengo perdia a bola ah, mordia, pegava são 4 anos de diferença hoje não tem os caras tão 4 anos mais velhos a pegada é outra aí vem a arbitragem no meu ponto de vista eu acho assim o cara pisa o Gerson pisa no tornozelo dele involuntariamente não tem a intenção de pisar mas se pisou é falta fora da área é falta então dentro da área é pênalti mas o segundo cartão amarelo foi muito pesado o segundo cartão amarelo pesou mais do que o gol também acho porque o Flamengo tava bem no jogo o Flamengo podia fazer o segundo gol a qualquer momento e com 11 em cama 11 contra 11 o Flamengo poderia empatar e virar o jogo ou talvez poderia perder também de 3 a 2 claro mas é outro jogo com jogador a mais aí tem a substituição no intervalo porque os caras falam ah, o Arrascaeta não tá bem fisicamente tecnicamente pô, se o Arrascaeta não tá 100% porque não começa com ele no banco então o Flamengo é superior ao Hilal começa ele no banco ele entra no segundo tempo porque o segundo tempo é a parte mais importante do jogo ah, ele começou o primeiro tempo ele tirou o Arrascaeta no primeiro tempo botou o Pulgar e liberou mais o Everton pra jogar mais à frente pra ser o cara pra alimentar os atacantes aí o Everton não conseguiu fazer um bom jogo no segundo tempo ele fez um bom primeiro tempo no segundo tempo ele não fez um bom jogo aí você tira o Everton e o Arrascaeta você não tem a ligação sim não adianta você ter o ar que não tem a flecha aí o Davi Luiz começa a fazer os é, não tem a ligação aí não adianta botar Everton botar Gabriel botar o Pedro botar o Marinho botar todo mundo lá na frente que se não tem a ligação não tem a criação sim então são teve o erro do árbitro acho que prejudicou bastante o Flamengo o primeiro pênalti também achei bem esquisito o primeiro pênalti do Matheusinho o Matheusinho acho que meio que protegendo o cara não chega chutando né é, não ele tava meio que protegendo tem a caga é, então é discutível é interpretativo é interpretativo mas assim aí teve os erros de tomada de decisão né que foi esse daí as substituições o Vitor tá chegando agora é um trabalho que tá começando é mas é difícil analisar acabou o jogo eu vim pra cá eu não tô vendo a repercussão que tá tendo aí você deve tá vendo melhor que eu aí eu tô concentrado aqui com a gente mas assim eu tô com a minha cabeça analisando friamente o jogo teve vários vários fatores tem muita coisa pra se pra se debater isso aí né a exposição defensiva que o Flamengo tem é porque é o segundo jogo importante que o Flamengo né perde perde são seis gols em três jogos tomou três hoje tomou sete gols tomou quatro do Palmeiras é sete gols ofensivamente não tem nem o que o Flamengo sempre vai conseguir mas o equilíbrio defensivo vai ser a grande dificuldade do Vitor pra organizar essa equipe você acredita no trabalho dele no Flamengo cara pode dar certo pode ter perdido essa supercopa esse mundial aí e começar um trabalho do zero agora e encaminhar no brasileiro no campeonato carioca libertadores mas vai ter que mudar bastante coisa vai ter que ter pulso firme ali pra barrar quem tiver que barrar de botar pra jogar quem tem que botar controlar o ambiente controlar o vestiário porque 2019 pra cá são quatro anos sete treinadores bom Jorge Domenech Maurício se contar o Maurício vai contar o Maurício Maurício de Souza não Maurício foi só interino né então vai é ele Domenech Rogério quem veio depois do Rogério foi o Paulo Souza foi o Paulo Souza Paulo Souza não Renato ah Renato Paulo Souza Dorival é são sete é muito treinador né pois é e ainda ganhamos né as coisas enfim é é até contra o o normal né que você vê o Palmeiras o tempo todo ganhando também com o Abel e o Flamengo também o tempo todo ganhando mesmo mudando de 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 técnico pra ver que a equipe foi muito bem montada mas realmente eu concordo com você eu acho que não sei resumo só hoje né um contexto geral é claro é claro contexto geral né é claro a equipe em preparação onde no campeonato carioca não teve é 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 o Hilal o Al Hilal mas tem que organizar muita coisa agora sabe o que é foda pra os caras ficar lá até sábado e jogar terceira e quarta ó é pra eles pros torcedores que tão lá também enfim é futebol né irmão é futebol perde e ganha juizão também né juizão também né o juiz foi mal demais não precisava ter expulsado não não até entendo dar o pênalti porque pô assim você vendo no 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 replay ali no VAR o cara pisando no tornozelo do cara toda hora tu vai dar pênalti claro mas se você olhar eu tava falando com o Sandro eu tava vendo o jogo lá na TV e o Sandro falou grava no contexto geral o cara não ia ganhar a bola não ia mais fazer o gol que o que o Davi Luiz já já via a bola ali já tava com a já tava a favor do Flamengo mas a expulsão foi muito rígida né foi a expulsão pesou muito mais do que o segundo gol aí com o jogador a menos o Gerson ainda que mesmo ainda não sendo aquele Gerson dos anos anteriores pô é um jogador a menos né e ficou difícil pô ficou ficou difícil e ainda o Flamengo ainda conseguiu fazer o segundo né enfim mas aí já era tarde todo mundo meio cansado já porque correr o tempo foi bastante tempo com um a menos é difícil é e tem muitos pontos a analisar desse jogo aí tem muita coisa a analisar tem no aspecto tático técnico físico ainda porque pô tu vai pro Mundial tu tem que pelo menos é aquele negócio chegou como favorito a jogar a final né isso aí todo mundo chega o europeu e o brasileiro chega como favorito o europeu e o sul-americano chega dessa maneira e quando você é eliminado na na semifinal mas vamos ver aí o que vai dar os próximos dias né é ô Vitor Pereira por que você tirou a caeta agora sabe o que é foda buscar ficar lá até sábado pra jogar terceiro e quarto velho é verdade e pros torcedores que foram lá pra esperar pra ver a final é embaçado pra todo mundo é só não é pra quem não é Flamengo então se você não é Flamengo você deve tá amarradão né hum hum hum